Esse programa é um programa de sucesso, ele substituiu o antigo Minha Casa Minha Vida, ele já existe desde 2009, esse programa já contratou mais de 6 milhões de unidades, gera muito emprego, é muito bacana e traz condições, como você viu naqueles slides anteriores, para uma família jovem comprar o seu primeiro imóvel, então é muito bacana. Qual que é o racional do programa para quem não conhece detalhes do programa? Quanto menos a família ganha, mais subsídio ela ganha, ela tem uma taxa de juros menor e ela tem uma ajuda em dinheiro para conseguir dar o sinal e comprar o seu primeiro imóvel. E esse programa atende famílias que ganham de zero até 7 mil reais de renda familiar, esses são os números mágicos do programa. Pode passar, Ládia, por favor. Aí explica um pouco das faixas, então atualmente o grupo 1 atende famílias que ganham até 2 mil reais de renda familiar, o grupo 2 são famílias que ganham de 2 a 4 mil reais e o grupo 3 são famílias que ganham de 4 a 7 mil reais. E aí tem as diferenciações de taxa e de subsídio que são dadas para essas famílias, para ajudar essas famílias a comprar os seus imóveis.